O que é Isomorphic JavaScript? O que é Isomorphic JavaScript rodando no browser, então uma linguagem bacana, quem não conhece vai atrás que é legal. Ela roda muito bem no browser e aí teve um cara de Node.js e falou, cara, essa mesma linguagem você consegue rodar no server, né? Aí alguém olhou e falou, caraca, client, server, tipo, é isso. Tipo, é muito bom. É, o Nirvana. É aí que eu vou conseguir fazer várias coisas. Vou pegar meu código que roda no server, rodar no client e vai funcionar. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é client igual server, né? Aí começam entrando umas perguntas. Aí teve um cara, um pessoal que falou assim, é igual, é igual. Dá pra fazer igual. É quase igual, a gente faz ficar igual e... E aí os caras falaram, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente pega a mesma infraestrutura que roda ou no client, no server, que meu código depende e a gente replica. Então, o que faltar no client, a gente vai lá e faz ser igual. O que faltar no server, a gente faz ser igual. Mas, tá, mas o que é infraestrutura? O que eu tô chamando de infraestrutura é tudo isso aqui. Tudo isso que a gente usa no dia a dia pra desenvolvimento web. Então, DOM é infraestrutura, MVC, o CSS, o WebSoft. Se a sua aplicação depende disso no client, isso também tem que rodar no server. Se... Alô? Se você depende de um SQL no server, então o seu código tem que fazer as mesmas chamadas no client. Aí vem alguns conceitos do tipo isomorphic view. O que é isso? Então, esse código normalmente roda no client. Mas, se é isomorphic, então ele tem que rodar no server também. Alguns caras que estão tentando isso, é o render do Airbnb. Então, o que ele faz? Ele pega a infra do client, o backbone, e mais algumas partes do template, e faz com que isso seja executado no server. Então, você pode desenvolver uma lógica que ela depende dessa infraestrutura e ela roda nessas duas contextos. O React do Facebook é a mesma coisa. O React era até mais interessante porque ele criou o conceito de virtual DOM. Então, é um DOM em JavaScript. Bom, sem JavaScript, então eu posso rodar esse JavaScript tanto no client quanto no server. Então, aquele código é getElementById e eu consigo rodar ele, manipular meu template como se eu estivesse no client. É um jeito de fazer. Um outro é isomorphic data, que é essa linha normalmente rodaria o server. Que é eu dar um insert de texto para o Mongo. Que algumas abordagens estão tentando fazer, como o Meteor, ele pega essa API do Mongo e joga no client. Então, você vai chamar o Mongo.insert e vai rodar. O que ele vai fazer para rodar, para jogar, não importa. A sua aplicação depende de uma infraestrutura única. O CautDB é interessante porque ele implementou o CautDB em JavaScript e você roda no browser. E aí, também faz uma marcha de sincronização com o CautDB no server. E, teoricamente, a sua aplicação depende de uma infraestrutura única. Seu código é um só dependendo de uma infraestrutura única. Então, essa é uma abordagem. Então, a gente sabe que você troca uma coisa pela outra e é quase a mesma coisa, né? Só que a gente sabe o que acontece depois dessa cena, né? Então, aí tem uma outra abordagem e que, no caso, eu sou mais inclinado a ela, que é que você fale assim, não, não é igual. É diferente. Client é diferente do server. O browser é diferente do servidor. Então, você tem uma infra assimétrica. O que isso quer dizer? O MVC Client é o Angular, por exemplo, no exemplo que a gente vai mostrar. Ele é um tipo de MVC, onde a Vue é persistente, ela está lá no server, o Express, onde a Vue, onde o seu template, ele executa e já vai para o cliente. Então, são dois tipos de MVCs diferentes. A Vue, um é HTML e DOM, o outro é JSON. A persistência no cliente é um request, HTTP. O outro é banco de dados. Então, assim, é distinto. São infraestruturas distintas. Mas, aí, bom, então tá, mas o que eu faço, né? O que eu consigo fazer para que meu código seja igual nos dois? Que é... Opa! Que é o isomorphic business logic. Ou seja, a sua aplicação, a sua lógica de negócio, ela é única. E ela depende de infra ser diferente. Então, a infra simétrica, a sua aplicação depende de infra simétrica. Então, são infras distintas. Mas é estranho, né? Porque, geralmente, a gente fala... Quando eu estou desenvolvendo a minha aplicação, eu coloco lá o model, tem a minha regra de negócio, o controle eu chamo o model, e a Vue joga os dados para a Vue. Bom, é que MVC não é a sua aplicação. Então, apesar de a gente, alguns frameworks induzirem a gente para essa abordagem, e aí Rails talvez seja o mais tradicional, mas a gente pode falar de alguns outros, essa abordagem é questionável. E é engraçado que na comunidade de JavaScript, principalmente, que a gente está falando de front e tal, que o pessoal está acostumado com o jQuery, a abordagem jQuery, tende a encontrar how-to's desse jeito assim. Então, essa aqui é a do Socket.io, e a gente vai pegar um exemplo de código onde tem várias coisas aí. E quem pega que está começando agora, tende a misturar tudo no arquivo só, né? Até surgiu uma piada que a pessoa não faz o single page application, ela faz single file application, né? Ou que é o arquivo de mil linhas, com tudo misturado. E aí saiu essa apresentação recentemente, acho que foi até no JavaScript Weekly, que é legal. Vale a pena de como você separar e modularizar JavaScript usando NPM, etc. Mas está bom, mas se o meu business model é o que é único, como que eu faço isso? Então, a gente vai pegar uma abordagem do Uncle Bob, não sei se quem conhece, quem das antigas já tem ouvido falar nele. O que ele fala é que, talvez o mais importante aqui, é que a regra de negócio é isolada do framework. Ela é isolada do front-end e isolada da sua persistência. Se você conseguir fazer isso e ele dar algumas dicas, eu recomendo muito, muito esse vídeo. Está aqui embaixo o link. É muito legal. Nessa apresentação, ele está numa conferência de Rails. E ele acaba com Rails, assim. Então, é fantástico. Eu recomendo. É difícil, né? Para quem está lá, é complicado. Então, assim, a ideia, na verdade, é separar os concernes, separar as responsabilidades dos seus componentes de maneira que você consiga isolar a sua regra de negócio. Então, mind your business. Vamos separar cada coisa em componentes separados. Pô, eu estou na frente, né? Pô, eu estou na frente, né? Né? Cara, eu não perdi aqui. Pô, desculpa. Fala, vamos lá. Vem, vem. Vamos separar essas responsabilidades. Vocês queriam ver a animação? Então, aqui é um exemplo de como separar. Isso aqui é uma prova de conceito que a gente desenvolveu. Inclusive, vou aproveitar e agradecer o pessoal da Rico, que ajudou, que patrocinou parte dessa pesquisa. O Felipe de Champs não está aqui hoje, então, obrigado. E separa a técnica de português, como se fossem pacotes separados com o server e o client, é isso? Sim. Aqui a ideia era separar como se o client fosse uma aplicação, o server fosse uma aplicação que dependesse de um... Eles têm dependência de uma biblioteca chamada business. Então, é isso que é isomórfic, é a camada de business que é isomórfic. Mas poderiam ser outras coisas. Poderia ser web, que é server, client. Poderia ser uma aplicação REST. Poderia ser uma linha de comando, IRC, voz. São interfaces que se comunicam com a sua regra de negócio. Bom, deixa eu mostrar, então, um pouquinho de como isso funciona. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui. A ideia aqui é que eu consiga rodar aquele código JavaScript que eu fiz, que é o business, que ele já está rodando aqui no client, ele só vai para o server quando tiver feito todas as validações. Esse aqui é um cenário simples, onde a gente só está fazendo validações de campos, então, ele faz a validação, vê se está tudo ok e manda para o server. Esse mesmo JavaScript é executado de novo no server, porque, afinal de contas, o cliente não é um ambiente seguro. E mais algumas outras validações que são exclusivas do server. A gente vai ver como isso funciona. Outros cenários também serão interessantes, cenários talvez que envolvam cálculo. Então, imagina fazer um cálculo seguro, por exemplo. Então, eu tenho todas as regras complexas do cálculo de seguro e eu quero executar isso no client. Eu não preciso que o meu server faça essa execução. Eu já tenho essas regras bem definidas e eu posso colocar isso no cliente para rodar. Depois que eu executei esse cálculo, está tudo ok, eu posso mandar para o server, executar as validações e recalcular de novo, confirmando o que o client já tinha feito. E o que é melhor, eu escrevi uma vez só. Então, o código que eu mantenho é um código só. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou digitar o nome. Vou deixar em branco. Então, a validação não está indo para o server. Deixa eu mostrar aqui. Isso, beleza. Então, isso aqui, toda a validação está sendo um client. Colocar o e-mail. Validou o e-mail. É bem simples. Muito bem, ele foi para o server. Resposta voltou sem erro. Perfeito. Tem aqui na lista cadastrada. Mas, tem algumas regras de validação que são comuns, são as validações que só o server consegue fazer. Um exemplo que eu vou colocar aqui é um e-mail do Gmail. Então, eu não vou permitir que e-mails com arroba de e-mails sejam cadastrados. Essa regra é uma regra exclusiva do servidor. Então, ele foi para o servidor e voltou com o erro. Então, assim, nas validações clientes ele passou e no server ele recusou. Se a gente olhar aqui no código fonte e procurar por Gmail, a gente vai ver que não está essa validação. Então, não só a validação é feita no server, como o código ele é exclusivo do server. Tá bom. Então, aqui deu um overview do que é. A pergunta é, como fazer isso, né? Bom, a ideia foi assim. Então, eu separei... Então, eu separei o business, que tem essas classes de use case e meus modos, que são as entidades. E a minha infra, que seja client ou server, que elas são muito parecidas, inclusive, tem a view, controller e repositório. O repositório é o meu cara que fala com a infra. Vamos ver como que isso é feito no client, por exemplo. Bom, essa aqui é um JavaScript único, tanto faz, client ou server. A minha infra do browser é Angular, com controle Angular, executando DOM, etc. E o repositório, quando eu falo para o cliente, vai lá, grava, é uma requisição HTTP. No server, é a mesma ideia, só que aí a infra é diferente. Então, vem uma requisição HTTP, o processo, volta o JSON, o controller, é um controller express. Isso, basicamente, é uma classe JavaScript, uma função JavaScript. A única diferença é que eu tenho uma especialização do meu modelo, que é esse, só é executado no server, e ele só existe no server. Ele não vai para o cliente. Eu faço uma herança, especializo ele, e ele executa aquela validação que é especial do server. Eu faço isso... Por exemplo, o seu objeto de... Eu não sei o que você está usando aqui para botar de dados, mas... Aqui, no caso, é em memória e eu acho que eu jogo em arquivo. Mas é só para demonstrar o conceito. Você está usando, de repente, um ombro, um ombro, você estaria herdando de um objeto deles ali. Não. Então, aí esse é o ponto. Porque esse meu model, ele não depende de nenhuma infraestrutura. Então, quando eu falo model, não é um model Active Record ou Mongoose ou... Mas você tem que fazer um mafiamento daí. Tipo, o nome do meu cliente, do meu cliente que está no business, é o nome do meu cliente que está na minha linha. Isso. Tem que fazer um mafiamento. Aí é separar os concernes mesmo. Então, de novo, tem um custo. Tem o trade-off. Isso serve para todas as aplicações? Com certeza não. Eu indica... Perguntar, Davi, e aí, o que você acha? Cara, vai para aplicações que a complexidade é alta ou tende a ser alta ao longo do tempo, entendeu? Vai fazer uma aplicação rápida para entrega rápida. Isso aqui é uma complexidade extra que talvez não faça sentido. A gente aqui mesmo usa algumas vezes isso ou parte disso. Por exemplo, o E-Case, a gente está começando a usar bastante. Mas não é em toda aplicação que a gente usa isso aqui, não. Rails, por exemplo, faz muito sentido em aplicações que são rápidas. E a gente... Legal, Rails. Vai que vai. Com todo acoplamento, inclusive. E é basicamente isso. É legal a primeira abordagem, onde eu tenho essa força de fazer as infras ficarem iguais? Ou é melhor você ter um business logic único e aceitar que as infras são diferentes? E aí, qual que é melhor? Então, a real é que é difícil, né? Falar sem olhar a resposta de consultor, né? Depende. Você vai ter que encontrar a solução que é melhor você adequar ao seu problema. Mas, como o pessoal falou aqui, que eu fiz essa apresentação aqui uma vez e eles falam, meu, mas a real é que essas coisas tendem a ficarem cada vez mais próximas. Então, o client tende a ficar mais próximo do server, como a gente vê as persistências em SQL, etc. E o server tende a ficar mais próximo do client também com o Virtual DOM, etc. Então, no final, esses caras tendem a se falar e é isso. E é isso. Alguma pergunta? O código está aqui, inclusive, está no GitHub. Quem quiser olhar como foi feito, fique à vontade. Semana passada, eu acho, lá na Lambda, com o Giovanni ou o Ilha, a gente estava tendo uma conversa bem sobre isso. Mas não com foco de nojo, mas de ter a camada de negócio apartada de qualquer coisa, tipo, de framework, de ferramenta de infra. Essas coisas que, tipo, é uma aplicação com uma complexidade razoável, é uma fonte de merda que vai dar e é isso. É muito ruim, cara. E eu concordo contigo com essa parada. Eu tenho uma pergunta, uma ideia que eu tive, assim, né? Eu, apesar da gente não ter a ideia nativa no JavaScript do Mixing, dá para você fazer o Mixing com o JavaScript também, né? Mixing. Igual a gente tem no Ruby. Dá para fazer no JavaScript também, é fácil para caramba, né? Não é nada demais. Se, de repente, a ideia da gente ter essa regra de negócio no Mixing, por exemplo, ter o seu cliente, ele não é um objeto, é um Mixing que você traz para o cliente, especializa no cliente. Por exemplo, se eu estou usando um Backbone, eu quero usar a validação do Backbone, tem milhões de frameworks que fazem isso, complementam lá o Backbone e fazem isso. Lá no server eu estou usando o Mongoose, então eu complemento, faço o Mixing e é legal porque dá para você acessar os campos privados, dá para fazer tudo o que você tem que fazer, só que, e não é herança, né? Quer dizer, ainda posso ser dado o objeto do Mongoose se eu quiser, ou do carinha do Backbone lá se eu quiser. Pensei nisso como uma linguagem mais dinâmica permite esse tipo de coisa, né? Eu queria falar assim, que no caso do JavaScript, que é um caso único, que é o que você consegue rodar o mesmo código no cliente e no server, então nenhum outro te permite isso. Pois é. E aí cria um desafio, que o seu Mixing, ele tem que rodar agora em dois models distintos, então de repente você está usando o model do Backbone e o model do Mongoose, por exemplo. E ele tem que ser o mesmo para os dois. Então eu não sei se é viável, mas é uma tentativa legal, achei interessante a ideia. Eu queria saber como é que vocês fizeram um mapeamento nessa solução, um mapeamento de dados para um modelo para a parte de banco de dados. Então, basicamente a ideia é, quando você está falando de... Bom, na verdade, não importa, né? A comunicação entre as camadas, ela tem que ser simplesmente uma estrutura de dados, um array, um objeto literal, que não polua, que não leve nada de infraestrutura para esse modelo. E o mapeamento é, nesse caso, assim, a ideia era, uma das premissas dessa própria... É, no caso, era em memória, né? Mas é um objeto literal, só tem a estrutura dos dados lá. E era... A tentativa era de usar menos libs, módulos possíveis. Então, ficou meio que na mão mesmo. Não tem o nome, é nome no select lá, ou teve... Mas, assim, a ideia, como era uma prova de conceito para isso, é que você consiga melhorar, colocar suas libs e o que você acha que dá para melhorar, inclusive, fazer o mapeamento. Eu acho que dá para fazer, sim. Perguntas? É, só um comentário para o pessoal que gosta de ter o seu código parecido no front-end e back-end, que o Browserify está ajudando muito nisso. Você consegue criar bibliotecas intermediárias que vão funcionar usando o Require no Node e usando o Require no seu front-end. Então, para quem ainda não conhece o Browserify, eu recomendo dar uma olhada. É um projeto muito legal mesmo. Eu estou usando bastante ele. Por exemplo, eu estou conseguindo usar buffers no meu navegador. Porque antes eu tinha que baixar separado, agora eu sou o Require Buffer e saio usando ele. Então, só um comentário para quem... Nessa área é o que a gente tem, até agora, a melhor ferramenta. Vai ter um passo a mais na hora de fazer o teu deploy, vai ter que rodar um comando a mais. Mas as coisas que ele vai te proporcionar, deixar o teu código parecido como tu está fazendo no Node, é simplesmente maravilhoso. É uma ferramenta ótima mesmo. Inclusive, o Browserify é ele que faz a mágica, nesse caso aqui, a gente está usando o Browserify, que é ele que faz a mágica de não mandar o código do server para o cliente. Porque eu uso o Require e pela árvore de dependências do cliente, usando a gestão de dependência, etc., ele só faz a árvore de dependência do cliente. Então, quando ele gera o arquivo, ele gera o arquivo sem os códigos do server. Então, ele que faz essa mágica. Então, é maravilhoso. Mais alguém? Alguém? Não? Então, eu só queria falar mais um... Aproveitar. Estamos contratando. Quem não está, né? Estou aproveitando. Quem se interessar. Pessoal da internet, por favor. É bem simples. É esse outro. E é isso. Obrigado. Obrigado.